E Manaus pode ter o primeiro caso de morte por sarampo confirmado. A Secretaria de Saúde aguarda um laudo para confirmar se uma criança morreu vítima da doença. Os registros de sarampo só tem aumentado. Foi um menino de sete meses. Ele teve sintomas de sarampo como febre, tosse e coriza e acabou morrendo. A Secretaria Municipal de Saúde aguarda o resultado do exame de sorologia para confirmar ou não a doença. Além dele, uma menina também morreu com a mesma suspeita, só que a Secretaria de Saúde não fez a coleta para analisar a causa em laboratório. Agora, os técnicos do Distrito Oeste de Saúde buscam informações junto à família que mora nessa área. As duas crianças não tinham sido vacinadas contra o sarampo e moravam em áreas onde há altos índices de casos suspeitos da doença. O menino entre as zonas norte e leste de Manaus e a menina na zona oeste. Manaus passou a ter registros de sarampo depois de um surto na Venezuela em fevereiro deste ano. Roraima chegou a ter mais de 100 casos. Só que agora é o Amazonas que lidera o ranking da doença no país. Esta semana, a Ascensa confirmou 265 casos em Manaus e mais de 1.300 estão em investigação. O sarampo é uma doença infecciosa causada por vírus. Geralmente atinge bebês e crianças de até 5 anos que não tomaram a vacina. Também pode aparecer em adultos. É uma doença imunoprevenível. Tem uma vacina disponível. É uma vacina segura, é eficaz. Então, é só se obedecer o calendário de vacinação e nós estaremos protegendo não somente as nossas crianças, mas também a nossa população adulta. A Prefeitura intensificou a campanha de vacinação nas escolas, unidades básicas de saúde e em casas que ficam nos bairros com maior incidência do sarampo. Tem que vacinar, gente. Não pode deixar para depois. A vacinação é a única forma de prevenir essa doença. E olha, hoje foi dia de ação social na Arena da Amazônia. Cooperativas de vários segmentos se reuniram em um dia de cooperar. Por meio do voluntariado, elas ofereceram vários serviços que vão de corte de cabelo a atendimento médico. Arena da Amazônia vazia hoje? Calma, apenas o campo e as arquibancadas. Porque desde muito cedo, a fila era enorme do lado de fora. Tudo para participar do dia de cooperar. Andresa é mãe da Bruna Catarina, que tem 11 anos. Ela é autista. Há muito tempo, a criança reclamava da visão. A artesã tentava uma consulta no SUS há pelo menos três meses. Mas hoje, Bruna não foi só atendida por oftalmologista, como vai ganhar até o óculos. Eu estava três meses pelo SUS, né? Procurando atendimento, porque eu estava muito, eu tive que ficar na fila de espera, né? E isso demora muito e ela está precisando muito fazer o exame, né? A programação foi voltada para todos os públicos e com diversas ações nas áreas de saúde, artesanato, emissões de documentos. Kleber veio do Lírio do Vale, teve que esperar um pouco na fila, mas garantiu a primeira emissão da carteira de trabalho dele. Acordei cinco horas para vir, hein? Acordei isso para garantir ela. Pelo menos 300 carteiras de identidade foram emitidas aqui. Este industriário veio renovar a dele. Minha identidade é a primeira vez que eu tirei há dez anos atrás, né? Então a foto já era antiga e tudo. Então para atualizar a identidade, para ficar bem normalmente na lei, né? Eu preferi vir aqui na arena e atualizar. No ano passado, cerca de 17 mil pessoas foram atendidas. Entre os serviços está o corte de cabelo. Este ano, a meta foi ultrapassar esse número. Vamos lutar para levar o bem, levar o amor, levar a caridade às pessoas que precisam. Esse é o DNA do cooperativismo. O Festival Folclórico do Parque 10 termina neste fim de semana. Hoje e amanhã tem muita música por lá. Além, é claro, de comida típica. Comida típica. E muita diversão. As camisas são boas, como sempre. Parantins ali, o tacacá é bom. Aqui é sempre especificado, né? Tem muita alimentação. A gente não sabe nem o que escolher. Dona Lourdes veio para lucrar. Na barraca dela tem de tudo. Banana frita, milho cozido, pamonha. Deu até água na boca. Esse é o 38º ano daqui do nosso festival. Graças a Deus, cada ano que passa, o festival é melhor ainda. Além das comidas típicas, o festival conta com muitas atrações culturais. Mais de 10 mil pessoas devem passar por aqui até amanhã. Muita dança bonita, com segurança. Nós temos um corpo de bombeiros nos ajudando aqui dentro, qualquer tipo de acidente. A gente está aqui para ajudar e fazer uma grande festa como está sendo essa. No Arraial, são mais de 100 barracas. As de tiro ao alvo e pescaria fazem sucesso com a criançada. Quem ainda não aproveitou o período de São João, ainda dá tempo. Quem faz o convite, são eles. Amanhã, último dia, vem pra cá que você é meu convidado todo especial. É, depois de um convite desse, até o repórter se rendeu. Tá ótimo. Olha, daqui a pouco, comércio e bancos mudam o horário na segunda, devido ao jogo do Brasil. E ainda, como foi a primeira noite de festival em Parintins? É daqui a pouquinho. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti